Eu estou em Santo Amaro da Imperatriz e em busca da Cachoeira Perdida. Já são quatro quilômetros de caminhada. Meu amigo, olha o tamanho dessa menina. Cachoeira do Fojo, uma trilha fácil, uma queda majestosa e um banho delicioso. Vamos embora! Hora de abrir a temporada de cachoeiras. Eu escolhi uma cachoeira pouco conhecida, uma cachoeira não muito explorada. Estou aqui na região da Vargem do Braço, em Santo Amaro, e andando numa estrada de chão até chegar no início da trilha. Vamos embora! Momentos de tensão aqui. A gente está indo para o fim de uma estrada rural. A tendência é a estrada ficar cada vez pior. Eu não recomendo, depois de dias chuvosos, tentar vir aqui com o carro 1.0, tá? Eu estou indo até o ponto máximo que algumas pessoas que já fizeram essa trilha foram. É aqui em cima. O começo da trilha está lá, eu queria mostrar só uma coisa aqui. E como está quente e seco, o risco de cobras é muito alto. Por isso, eu tenho duas perneiras. E eu vou fazer esse trecho inicial. Talvez eu vou fazer a trilha inteira com elas. Acessórios, tá? É importante ter os acessórios. Isso aqui salva a vida, caso, né? Mas tem outras coisas que eu vou fazer para impedir a picada de cobra, que eu já vou mostrar. 500 metros, mais ou menos, são assim, ó. Dependendo do carro, dá até para chegar mais para cá. Agora sim, eu vou sair da floresta. Vamos começar a caminhar por esse mato aí. E eu estou sempre de olho para ver se não aparece cobra. Cara, é interessante falar sobre a importância desse lugar aqui, que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. As montanhas que estamos abraçando, elas são todas áreas de preservação permanente. Então, essa é uma área de muitas nascentes, de muitas cachoeiras, de montanhas também. Eu já tenho três trilhas aqui. É da Cachoeira do Rio Vermelho, que é naquela mesma estrada, só que é mais para trás. Se você quiser ver, o link apareceu aqui. Ela tem acesso muito mais fácil. Subi o Morro do Camberela, em Palhoça. É para aquela direção, o link também apareceu aqui. E acampei no Pico do Tabuleiro, para lá. Por enquanto, está tudo tranquilo. Vamos lá. Eu não sou um profundo conhecedor de cobras, mas basicamente a regra é tomar cuidado para não pisar nela. Vencemos esse trecho inicial. Vamos penetrar na Mata Atlântica da Serra do Tabuleiro. Ratoleiro, poderia meter o pé no barro? Eu estou com uma bota feita para isso. Mas não precisa, né? Ó, acabei de achar uma trilha lateral. Ah, agora sim. Cara, eu estou achando muito legal essa trilha. A Cachoeira fica nesse rio, a montante, ou seja, numa parte mais alta. O nível do rio está muito baixo. Deixa eu olhar a trilha aqui. Eu nem olhei, cara. Até agora o terreno foi bem plano. Eu já passei da metade. São 4,80 km. Eu andei 2,50. Agora a gente vai atravessar o rio. O terreno vai começar a ficar um pouquinho mais íngreme. A gente vai fazer três travessias do rio. Agora eu tenho que achar a continuação da trilha. É mais lá para a direita. Eu vim muito para a esquerda. Por isso que esse negócio é importante, tá? Caraca, ó. Nem olhei no GPS. Bati o olho. Acho que é ali. Opa! Let's go! Está ouvindo esse som? Essa é a Araponga. Eu vou tentar pegar o som dela agora em alta definição. A floresta e a Araponga. Vamos que eu estou louco para entrar nessa cachoeira, cara. Mais uma travessia de rio. Talvez eu dei sorte mesmo de estar muito seco e não ter atoleiro, nada desse tipo. Mas eu estou achando uma trilha tão gostosa, cara. A trilha bem aberta. Ah, é importante frisar. Eu mantive as perneiras. E eu mantive não só por causa das cobras, também é bom porque ela protege contra choque. Agora sim a gente começa a subir. Vamos lá. Você viu isso? Um cipózinho. Ó, está vendo? Por que você usa o chapéu na sombra? Também é bom por isso. A subida é curta. Mas diferente do inverno, você cansa mais. Olha o que a gente ouve agora. Ali o rio, a cachoeira deve estar para cá. Agora eu estou caindo por uma das encostas do vale do rio Vargem do Braço. E aí a gente vai descendo, descendo até chegar no rio e encontrando a cachoeira. Pá, solo de bambus aqui. Perigo de pisar em falso. Ficou um pouquinho mais complicado o terreno. Parece que é por aqui. Não é a trilha toda que tem essa sinalização, tá? É mais aqui para o fim. Porque ela começa a ficar um pouquinho mais duvidosa. Já estou avistando ela. É alta. É alta, bicho. Caraca! Meu amigo, olha o tamanho dessa menina. Cachoeira do Fonjo! Uh! Como a gente está com essa sequência de dias secos, está bem fácil de chegar pertinho dela. Tudo isso aqui é granito. Que é a base da Serra do Tabuleiro. Olha que bonito. Tem até arco-íris ali. Vamos ali agora. Uh! Calma que não acabou. Tem mais aqui, ó. Piscina natural. Tchau, Cachoeira do Tabuleiro. Tchau, Cachoeira do Tabuleiro. Vamos voltar. Enfim, uma cobra. Mas ela é bem pequenininha. Aqui, ó. Ela está imóvel. Será que ela está morta? Deixa eu ver. Não, não está não. Olha aí. Tchau, cobrinha. Chegamos. Então, se você é da Grande Florianópolis e quer explorar todas as cachoeiras da região, eu acho que essa trilha é interessante de fazer. Ela é uma trilha super gostosa. A floresta é muito viva. Isso me marcou muito na trilha toda. Só que eu peguei um tempo seco. E há muitos relatos de que quando a chuva, a trilha fica muito barrenta e de difícil travessia nos rios. Eu acho que a Cachoeira do Rio Vermelho continua tendo um custo-benefício melhor. Aqui é para quem quer explorar mais. Mas, sem dúvida, sim, uma belíssima cachoeira. Lá na descrição está o track log. As informações para você encontrar, o ponto onde eu parei o carro. E se você quiser adquirir a perneira, eu vou colocar um link lá para a página da Amazon. Eu não vou usar em todas as trilhas, mas só naquelas em que eu souber que as pessoas relatam ver cobras com mais frequência. Era isso. Até a próxima aventura.